Para acertar, vamos ter 12 minutos, antes que as torres de rádio foquem a ficar online. Nosso dever é eliminar as armas anti-aéreas e aplicar o primeiro dos nossos pássaros. Vamos tirar o Persons do arco. Isso foi de um estrago medonho. Fogo neles! Inimigos! Inimigos pra caralho! Para cima, para cima! Vai, vai, vai! Arma anti-aérea à frente! RPG! Arma anti-aérea à frente! Manda uma fumaça! Arma anti-aérea à frente! Desmota! Explode aquela porra inteira! Olha a bomba! Desmota! Adler! Nós estamos falando! Já de boa as antiaéreas? A gente precisa mandar eles voar dentro! A gente eliminou uma antiaérea! Você sabe que isso não é o suficiente! Não posso arriscar um ataque antecipado! A gente só tem uma chance! Você não acha que eu sei? Prepara pra lançar quando eu te falar, Hudson! Ok. Pronto! O que é isso? Vira na cabeça! Vira na cabeça! Apenas o copo! Erna, está vendo isso? Essa é uma força alta, se aquela água não for eliminado. Cuidado! ML pesado no muro! Huston, comece o bombardeio! Entendido! Tira a sua equipe daí, Eclis! Os bombardeiros não vão ter chance se a gente não limpar aquela última antiaérea! Melhor apertar o passo! Ordem confirmadas! Ordem iminente! Vem! Os bombardeiros vão chegar logo! Ordem confirmadas! Um minuto pro bombardeio! As torres de rádio ainda estão ativando! A gente tem uma chance! A gente tem uma chance! As torres de rádio ainda estão ativando! A gente tem uma chance! Eqipe terrestre, a solata perigosa! Perigo próximo! Revivo, perigo próximo! Mel, a gente tem que ir! Agora! Conseguiram, Sr. Presidente. Eles pararam as bombas. Graças a Deus. Pegaram Perseus? Não, Sr. O paradeiro dele é desconhecido. E a reação russa? Nada ainda. Estamos vendo sinais de confusão. É possível que tudo tenha sido uma operação clandestina. O Perseus pode não ter seguido ordens de Moscou. É, essa eu quero ver. Talvez tenhamos alguma coisa em comum, afinal. A gente parou ele. As torres já eram. Qual é a situação aí embaixo? Responda! Odds já achou eles. Por aqui! Me ajuda aqui! Toca aqui, Bella. A gente conseguiu. Essa é uma mensagem para o Perseus. E para quem segue ele? A gente não espera sentado. A gente vai até você. A gente faz o melhor acontecer. É assim que se vence guerra, Sr. Bellum. Alguma novidade sobre o Kassim Javad? É, depois da captura do Kassim Javad, a gente convenceu ele de que é melhor trabalhar pra gente do que contra. A morte do Arash e Kadivar abre um caminho pro Kassim assumir o controle da rede. Ele vai dar uma visão mais profunda da atividade soviética no Oriente Médio. E com os nossos recursos, ele deve ser capaz de influenciar as questões regionais nos próximos anos. E o Anton Volkov? A gente está abrindo buracos na cortina de ferro. Como foi a limpeza em Havana? A gente conseguiu achar o corpo do agente Azulay no complexo em Cuba. O presidente Reagan entrou em contato com a família dele pessoalmente e agora o caixão está indo pra Tel Aviv. Como você sabe, a Ellen Park voltou pra Londres. Ela vai continuar a se recuperar por lá. Depois disso, o M6 planeja dar a ela uma força-tarefa dedicada a encontrar o Perseus. E o resto da equipe? Eles saíram de Solovetsk antes dos soviéticos mandarem gente pra investigar. Vai demorar um pouco até melhorarem, mas aí é de volta pro trabalho. A gente pode ter parado o Perseus, mas os ratos dele ainda estão por aí graças à ajuda de um dos nossos. Não mais. A gente pegou o filho da puta do Albrecht e os recursos principais dele também. O Perseus vai levar um tempo pra se recuperar disso. E a Europa? A gente não só impediu um ataque nuclear, mas também conseguiu derrubar o Major Vadim Rudnik. Isso deve ser um golpe considerável pra rede europeia do Perseus. A gente também deu um jeito num dos principais recursos do Rudnik. Faltam dois, mas cedo ou tarde a gente pega eles também. Você é um artista, Hudson. E Bel? Arrático. Isso limpa a cabeça, né? Bel, você fez dois sacrifícios extraordinários pra impedir o Perseus. Um foi sem o seu conhecimento. O outro, você tomou essa decisão por sua própria vontade. Eu só quero que você saiba que essa coisa que aconteceu entre eu e você... Sempre foi por um bem maior. Gosta de heroísmo, não é mesmo, jovem? Os heróis têm que fazer sacrifícios. Por isso, quando eu pedir mais um, espero que você o tenha. Não, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. A todos, eu tenho que fazer sacrifícios. Tchau. 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 Tchau.